Minha galera abençoada, parece que a guerra está declarada aí entre o bispo Luciano Neves, o ex-pupilo do apóstolo Valdemiro e o próprio apóstolo Valdemiro Santiago, né? Recentemente, eu não sei o que o bispo Luciano falou, que o apóstolo Valdemiro gravou um vídeo aí brabo demais com o bispo Luciano, acusando ele de até ter trocado de mulher, ter traído a esposa. Vamos ver esse vídeo, pessoal? Mas antes, deixa o teu like, se inscreve nesse humilde canal, ativa o sino e comenta o que você acha aí do que o apóstolo Valdemiro falou do bispo Luciano. Tá beleza? Fiquem com Deus e com o vídeo. Até a próxima. Fui! Esses dias eu vi um sujeito que diz que é bispo falando mal de mim e da obra e da família, da minha família, né? Falando de escândalos. Já pensou se eu fosse entrar no mérito? O sujeito, o sujeito, ele falando de escândalo. E dá vontade de chamar um sujeito desse ao vivo, hein? Que essa esposa aí é a sua esposa, sua primeira esposa? Esse aí é o seu primeiro matrimônio? É? Vai lavar sua boca com soda cáustica, rapaz, pra falar da minha vida. Lava não é com sabão, não é com soda cáustica a sua boca. Você que me chamava de pai, queria ver agora na cara, seu hipócrita. Você é um hipócrita, rapaz. Você é um hipócrita. Escândalo é o quê? Trocar de mulher, igual você fez? É isso que é escândalo? O que você chama de escândalo? Vai lavar sua boca com soda cáustica. Não me desafia. Não me desafia. É? Então, virar instrumentos satânicos, pra tentar destruir a obra de Deus, impedir que as pessoas sejam abençoadas. Tenham acesso à presença de Deus. É. Viraram instrumentos diabólicos. Infelizmente. Não me desafia não, rapaz. Não me desafia. É? Eu vejo crentes que crescem um pouquinho e nem cumprimentam os outros. E havia isso aqui na Mundial, já vi uma senhorinha chorando, uma das que limpa, que cuida aqui da limpeza. Um corredor um tempo atrás aí. Uns anos atrás. E ela... E ela tava chorando, assim. Ela ia passando pra cá. Falei, o que foi? Você tá com algum problema? Na verdade, ela... Eu passei pra lá. Aí deu um abraço nela, um cheiro, e ela começou a chorar. Quando eu voltei, ela tava chorando. Falei, você tá com algum problema? Ela falou, não. Eu tô emocionado. Eu tô... Tô um pouco triste com a situação, mas eu tô mesmo emocionado. Por quê? Ela falou, o senhor é... É o nosso apóstolo. É o fundador da igreja. O senhor nem me conhece. O senhor passa sempre, não é a primeira vez. E abraça, ou cumprimenta. E hoje passou por mim um bispo, que já foi o colega meu, na limpeza, nos trabalhos, braçais. Ele era o brilho do mesmo tamanho meu, e a gente parecia, as mãos dele passou, e olhou pro outro lado pra eu não me ver. Pra eu não ter que me cumprimentar. Falei, é verdade? Ela falou, é verdade. Falei, puxa. Ela falou, pois ele era o brilho comigo. Aí ele é hoje bispo. Eu falei, ah, então ele não é bispo. E nem vai estar bispo por muito tempo. Isso aí não existe. Isso aí é... Isso aí é uma pessoa que não é nascida de Deus. Quem é nascido de Deus tem a humildade, reconhece o valor das pessoas que é do mesmo tamanho do dele. Independentemente da posição social, do cargo. E Deus resiste aos soberbos. Como é que um sujeito desse vai ser usado por Deus? É usado pelo Satanás. Pode ter diploma, pode ter o que for. É, e eu não tenho problema pra falar isso não. Você que enche o peito e acha que é alguma coisa que tá acima dessa, daquilo, dos que te servem, você não é nada, você é um lixo. Você que acha que tá acima dos outros, você é um lixo. Hã? Porque maior é aquele que serve. Jesus ensinou. Jesus ensinou. Jesus serviu. Então você acha que arrebenta, que é grande, porque recebeu um poder, uma autoridade, você se tornou um lixo, um lixo humano. Quem despreza os outros, não reconhece a importância das pessoas, é um lixo humano. É isso mesmo. Você pode não gostar do que eu tô falando. Você pode ter dinheiro, pode ter o que for. Não vale nada a sua vida. E eu não admito isso aqui. E eu não admito. Eu, como Deus me constituiu autoridade, Se eu presenciar isso, esse sujeito é imediatamente destituído do cargo dele. Destituído do cargo, não quero nem saber. Quero nem saber. Quero nem saber. Não é digno de servir a Deus, nem de pronunciar o nome do Senhor, que sendo o salvador, lavou os pés dos discípulos, serviu, partiu o pão, entregou pra cada um. Um comandante do barco, piloto, um marinheiro, o senhor lá que pilota meu barco de pesca, quando eu vou pescar, ele ficou um dia meio impactado, que eu fiz uma comida pra nós, e eu arrumei nos pratos e fui entregar. Ele baixou a cabeça. Ficou tímido, começou a ficar emocionado. Ele falou, o que o senhor tá fazendo? Eu falei, o que o senhor tá fazendo? Eu tô fazendo o que um apóstolo vai fazer. Mas o que um apóstolo vai fazer? Ele deve servir. É porque o chefe do apóstolo serviu o salvador? É? Eu falei, é. Ele é crente, né, de outra denominação. Ele falou, é assim que se vive, quem recebe autoridade é servindo. Infelizmente, alguns acham que são constituídos de autoridade pra ser servidos. Né? Esse é o grande problema da humanidade. O apóstolo João Batista, que Jesus considerou o maior entre nós aqui, ele mesmo falou, convém que ele cresça e eu diminua. Ou seja, quando Cristo cresce em nós, nós diminuímos. É o contrário do que o mundo prega, do que o mundo fala, né? As pessoas crescem e se tornam maiores que os outros. O maior do homem... Na verdade, você só colocou fora da ordem. Quando nós diminuímos, ele cresce em nós. Quando você diminui, ele te usa. Né? O maior do homem... O maior do homem... Obrigado.